Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dirlane do canal Minha Mãe Costura e eu vim trazer o vestido da Paola no meu jeito de fazer modelagem. Eu comprei esse tecido aqui, ele é um crepe com estampa, igual eu falei com vocês, bem de inverno. Essa estampinha aqui, olha, é uma estampa que a gente encontra em muitos tecidos de inverno. Então eu quis aproveitar para já fazer o meu vestido de inverno. Ele aqui, olha, a Maitê que está hoje com a câmera, vai mostrar o babado da parte de baixo para vocês verem, tá? Aqui, olha como é que ele está bonito, bem soltinho. Eu amei o vestido, gente, vou fazer em outras estampas, maravilhoso. E lindo, eu amei fazer, ele é muito simples, ele fica bem no corpo. Claro que eu não tenho quadril largo, então assim, estou meio igual chup-chup, todinha, embaladinha. Mas eu amei, muito top mesmo. Vou mostrar para vocês as costas, Maitê vai passar as costas. Olha as costas, como é que ficou bonito. Depois agora, Maitê vai passar aqui, ó, mostrando daqui para baixo, a frente para vocês verem como é que está. Eu estou muito chique, gente, já estou saindo, viu? Estou fazendo esse vídeo, mas eu vou para a rua aproveitar o vestido de inverno. Eu achei que o crepe, ele ia ser fresquinho, mas o crepe é quente, gente. Todo assim, ó, de crepe. Nesse inverno, não precisa nem de blusa de frio, de tão quentinho que o crepe é. E só isso. Eu vou deixar vocês aí com a costura e vou vazar. Eu vou sair agora e a gente se encontra no próximo vídeo, tá, gente? Fiquem com Deus, dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Tchau, até o próximo vídeo, gente! Aqui está a disposição, aqui está a disposição mais ou menos do molde. Aqui, frente, na dobra, costas. Esse revel da frente ainda eu vou colocar ele daqui, depois que eu cortar o tecido. Tem ele aqui, o revel das costas, aqui. Aí, as duas saias. Ali, ó, os dois babadões na dobra do tecido, mais a manga aqui. Isso tudo não deu para colocar na minha mesa toda, porque tem dois metros até lá embaixo. Onde que termina a manga, tá? Nesse contexto, é mais ou menos até o 44, dois metros. A partir disso, vocês já podem contar mais meio metro, por causa tanto aqui, ó, de largura daqui, como de largura daqui com a manga. Aí, o que nós vamos fazer? Eu deixei praticamente um centímetro e tudo, e é só cortar. Eu vou armar aqui para vocês verem o corte. E aí E aí E aí Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fechar aqui o revel nos ombros, tá? Tá aqui o revel. A gente vai fechar nos ombros e aqui tá muito fraquinho. Não sei se dá para ver o amarelo dos pontos aqui. Que a gente vai fechar os pences aqui, ó. Fechar pence na frente e nas costas. Eu queria que vocês vissem o amarelo, mas... Tá muito fraquinho. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro pence e... E a fechamento de ombro do revel. Depois disso, fechamento de ombro da frente e das costas para a colocação de revel, tá? E agora, pence. A gente vai fechar aqui bonitinho. Aqui, ó. Fechamento. Aí, fazendo isso, a gente vai fechar o ombro aqui, ó. A pence. Nesses tipos de tecidos, a gente nem enxerga a pence porque... A estampa, ela deixa a gente meio assim, sem saber. Aí, nós vamos fechar o ombro para colocar... A... O acabamento do revel. Coloquei direito com direito. Alfinetei aqui todo em volta do decote. A única coisa que eu vou falar com vocês, para vocês não fazerem, aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente não vai costurar até o final. Porque vai ter o zíper aqui e essa parte aqui desse revel, ele vai vir cobrindo o zíper para fazer um acabamento aqui em cima. Então, a gente vai deixar o quê? Uns dois, três dedos sem costurar. E costura o resto do decote todinho, tá? Para ele ficar bonitinho o acabamento. Se você não quiser de... Fazer de revel, vocês podem colocar um viés aqui, tá? Também pode ser opcional. Se for fazer de malha, vocês vão ter que fazer de viés e de malha mesmo. Mas, quando for o tecido plano, pode ter duas opções, viés ou revel. Então, aqui, ó. Eu costurei. Vocês estão vendo aqui, ó, o revel. Aqui tá o direito do revel. Aqui o direito da blusa. Eu coloquei alfinete para depois, na hora de vincar aqui com a costura, tá certinho. Aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar... Vamos colocar, ó, o babado. Que eu já alfinetei. Esse aqui é o babado da frente, ó. Eu alfinetei ele. E dá certinho, ó. Se você modelar certinho, não sobra nada, ó. Os dois lados, pega o outro. Os dois lados certinhos, ó. Aí, eu alfinetei o babado. O das costas, para eu fazer o das costas... Cadê? Como ele é inteiro, só a lateral que tem que costurar. A gente tem que fechar aqui primeiro. Não precisa fechar tudo, não. Fecha um tanto, só para você colocar o babado. Que aí você coloca o babado aqui nas costas. E depois é só a aplicação do zíper e fechar as laterais. Então, a gente vai fazer o quê? Vou costurar o babado da frente. Fechar as costas aqui, o meio. E aplicar o babado. Aqui, eu já passei um pedaço da costura e o do overlock. Porque eu vou ter que costurar aqui, ó. Aí, eu coloquei o outro babado. E a mesma coisa, ó. O começo... E o fim do babado não tem sobra. Tá certinho aqui. Tá? Então, é só costurar esse babado que a gente vai fechar a lateral. Mas, para fechar a lateral, a gente tem que colocar a manga, tá? Então, eu vou costurar aqui. E a gente já vai passar para a colocação da manga. Então, aqui, gente, ó. Essa aqui é a manga. Essa aqui é a parte de cima. Aqui o ombro. Tá tudo certinho. E agora, é só fechar a cabeça aqui. Depois, vem fechando a manga todinha com a lateral. E vai ficar faltando o zíper e a bainha. Então, a gente vai fechar aqui a cabeça da manga bonitinho, tá? Então, tá aqui, ó. O ombro. E a cabecinha da manga, ó. A estampa, ela não ajuda, não, Max. Eu achei tão lindo fazer um vestido com estampa de inverno. Porque esses aqui, né, a gente vê muito em lãzinha. Mas, na hora que eu achar uma lãzinha dessa aqui, vou fazer um casaco maravilhoso. Aí, pronto. O que nós vamos fazer? Depois que você fez o zig-zag, overlock lá na cabeça da manga. Então, a gente vai vir aqui. Vai fechar ele todo pela manga aqui. Fechar aqui a manga tudo. Lateral. Experimentar antes do zíper. Pra ver se tem alguma coisa pra apertar mais ou não. Tem que melhorar, tá bom? Então, olhei lá direitinho. Tá ficando bom demais. E o que nós vamos fazer? Tá igual eu falo com vocês. Tá aqui as costas normal. Com o direito normal, eu venho com o meu zíper. Ele como se ele tivesse colocado. Abro. Não esquece aqui que tem o silicone. A gente vai usar ele como marcação. Aí, abre aqui. Vira pra fora. Vem e marca o silicone lá em cima. Antes do silicone começar, a gente já marca lá em cima. Alfinete aqui. É a mesma coisa. Tá aqui normal. Eu vou virar aqui pra fora. E vou colocar aqui. Igual eu falo. Chega aqui perto pra vocês verem. Aqui, ó. Silicone. Bem rente aqui em cima. E a gente vai costurar ele aqui. E fazer as bainhas da manga e da barra. E acabou o vestido, tá gente? É só isso. Então, eu vou colocar aqui. Fazer as bainhas e a gente já tá com o vestido pronto. Depois aqui do zíper colocado. Vai faltar o quê? Só a barra e a bainha da manga. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, como o crepe ele é fininho. Ou você pode fazer uma bainha de lenço. Uma bainha que eu vou fazer. Que é só isso aqui, ó. Já tá com a overlock. Eu só vou dobrar um centímetro ou meio só. E costurar. Então, tá aqui, ó. Costuradinho, viu? Aqui, agora. É a barra daqui, ó. Essa aqui eu não overlockei. Porque eu vou fazer duas viradinhas, né? Vou virar uma. Depois vou virar outra. Aí não precisa. Vou fazer aqui. Eu podia usar o braço livre. Mas como ele é menor, mais fina que o braço. Vai me dar muito mais trabalho. Então, eu prefiro assim, ó. Que aqui, rapidinho, eu faço essa bainha. Aí, ó. Rapidinho. Aqui, de dentro. Olha aqui como é que fica. Olha como é que fica aqui fora. E é só isso. Eu vou tirar só as linhas. E a gente vai fazer nosso tour. Mas antes de fazer, tem aqui, ó. Onde que eu alfinetei. Pra terminar aqui, né, gente? Pra fazer o acabamento. O que a gente vem e faz? A gente vai colocar até o final. E passar uma costura aqui, ó. Que na hora de virar, ele já fica com a costurinha aqui bonitinha. Então, depois que costura aqui, a gente vai cortar esse excesso aqui. Então, depois que a gente cortou o excesso, a gente vai costurar aqui, ó. Tá vendo aqui onde que tá o zíper? Costura o revel, que é esse acabamento aqui. Pra ele não ficar solto. É, ó, costuradinho. Tá vendo? Aí eu vou virar aqui, ó. Tá vendo? O... Deixa eu puxar aqui. O acabamento daqui ficou escondido. Ficou escondido. Costurado. E aqui bonito. Aí o que eu vou fazer com esse revel, depois que eu fizer dos dois lados? Eu ajeito aqui e passo uma costura aqui de meio centímetro a um em volta de todo o decote pra sentar. E acabou, tá? Eu vou fazer essa costura e depois disso vocês vão ver a roupa pronta, como é que ficou por dentro e por fora. Tchau. 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 Tchau.